A CB Agropecuária de Amambai, no Mato Grosso do Sul, trabalha com ciclo completo, com foco principalmente em produção de bezerros para venda. Os animais são vendidos na desmama com média de 240 quilos. Com um rebanho de 2 mil matrizes Nelore, a fazenda alcança 1.800 bezerros por ano, um excelente indicativo de que fazer a IATF foi uma ótima escolha. As principais vantagens são a sincronização dos nascimentos, você taca o rebanho na sua mão, você conhece a produção dos animais, você consegue ter a fertilidade das vacas na mão, consegue ter um critério de descarte melhor, e facilita muito na hora da venda, como nasce em você. Para a estação de monta ela é essencial, eu não vejo uma estação de monta sem a IATF. A fazenda usa a linha de reprodução da Orofino Saúde Animal para diferentes protocolos. Para novilhas nulíparas, a gente faz a indução de sil, com o sincrogesto injetável, já com um período de dias antes de começar o protocolo. As vacas solteiras, tanto as novilhas como as vacas solteiras, a gente faz o protocolo de três manejos no D0, além do sincrodiol, usamos o sincrocil, e aí segue o protocolo normal, D8 e D10 como referência. Além desses, tem a sugestão do técnico, que é o D-10, que é o sincrogesto injetável, dez dias antes de começar o protocolo, ou também o D14, que depois de inseminadas, no quarto dia, depois de inseminadas, a gente faz também um ml de sincrogesto injetável. Para melhorar ainda mais os resultados, recentemente a fazenda passou a usar o sincro-ECG no protocolo. O Jairo, o técnico, veio e falou, não, garanto para você que ele é tão eficaz ou melhor que o outro que você está usando. Fizemos um, não lembro a quantidade de animais, mas foi um N muito bom, ele randomizou o lote, acompanhou o implante e depois me trouxe o resultado, foi satisfatório, surpreendeu as expectativas. O pecuarista organiza os produtos que serão aplicados para otimizar o manejo. Hoje é o D8 do protocolo de ressincronização para as vacas solteiras. Hoje a gente utilizou o sincro-CIL, que serve para alisar corpo lúteo, o sincro-CP como indutor de ovulação e o sincro-ECG para incrementar o resultado em relação ao protocolo de ETF. Manejo concluído com sucesso. Agora é esperar as preenheses no diagnóstico de gestação daqui a 30 dias. Aqui a CB Agropecuária é um excelente parceiro, ele é referência aqui na região e utiliza todas as nossas indicações aqui na reprodução. A gente está sempre junto com a equipe da fazenda, a gente participa e compartilha toda a informação que a gente tem de novidades aqui para a fazenda.